Roupa suja lava-se em público. Sim, diga. Pode perguntar. O que quer? Garrafas. Na sua idade? Garrafas vazias. Eu estou juntando garrafas vazias porque o dono da venda da esquina compra garrafas vazias. O senhor não tem garrafas vazias para dar para mim? Não sei. Deixa eu ver. Mais rápido, hein? Opa, opa, cavalinho alazão, sigam-me valentes. Vamos. Chaves, vamos brincar de guerra dos farrapos? Zaz, Zaz, que eu chegava e... Aí, então, eu trazia um... Zaz, então, aí, depois... Zaz, Zaz, você vai ser o calabar. E você é a calabresa. Ah, Chaves, bem se vê que você não estuda história. O calabar foi um dos heróis que matou os emboabas com tiros de granada. Isso, 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 isso. E eu já me lembrei que erguei uma pedra bem grandona, colocou a pedra nos ombros e deboliu todo o templo. Demoliu, tonto. Deboliu o tonto de tanto carregar pedra. Não se diz deboliu, se diz demoliu. Isso, 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 isso. Bom, vamos brincar, sim ou não? Sim. Ah, mas as garrafas. Não é das garrafas, Chaves, é dos farrapos, Chaves. Estou falando daquelas ali. Obrigado, hein? Ei, ei, ei. Eu não vou te dar isso de graça, não. Então o que? Você tem que ganhá-las. Para acostumar as pessoas à vadiagem. Claro. E quem dava as coisas para o senhor, papi? Olha, é melhor calar a boca. Eu dizia que... Pois não diga e cale-se. Olha, Chaves, para ganhar estas duas garrafas, tudo o que você tem a fazer é barrer o pátio do cortiço. Por duas míseras garrafas? E lhe parece pouco duas garrafas para barrer o pátio do cortiço, Chaves? E o senhor acha que é muito? Sim, senhor. E deixe tudo bem limpinho, hein? E quando acabar de barrer, me avise. Cuidado. Que bonito, não? O que foi? Por que deixou aí essa caixa de garrafas? Eu deixei essa... Podia ter me matado. Não tenho tanta sorte. Como é que é? Não, não, não. É melhor o empate. É melhor o empate. Sem querer, querendo. Dona Florinda, peraí que eu vou ajudá-la a se levantar. E não pare até acabar de recolher toda essa porcaria do chão. E o que eu estou fazendo? Como é que é? Peraí, peraí, peraí. Eu me referi a outro tipo de porcaria. A senhora sabe. Papéis, lixo. O que é que é? Florinda. Não, não, não. Perdão. 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 É o que dá viver no meio de gentalha. Gentalha, gentalha. Um pouquinho eu não chego a tempo. Ainda bem que eu estava bem atento. Pai, por favor, não esquenta. E você, cala a boca. A gente só tem desgosto com vocês. Sai daí. Chiquinha. Eu. Você está varrendo o pátio? Não. Não, por quê? Então, o que você está fazendo? Eu? Sim. Estou brincando de guerra dos farrapos. Eia, eia, cabalinho, eia. Afinal, do que você está rindo? É que montada nessa vassoura, você fica igualdinha à bruxa do 71. Kiko, por favor, já te disse mil vezes para não chamar de bruxa, senhorita Clotilde. Obrigada. Não vê que pode te transformar num sapo? Ora, olha aqui, menina. Não é preciso transformar o Kiko num animal. Com essa cara ele parece. Enquanto a boa pessoa gostaria de transformá-la numa coisa. No quê? Em ideada. Seu pai está... Sim, mas... Com licença. Já disse para pegar a vassoura e não largar? De forma alguma eu quis dizer para a senhora agarrar a vassoura e sair... Como? Melhor não dizer nada. Com licença. Tem toda. Pai. O senhor molhou suas calças? O quê? Não deu para segurar? O sujeito assim tão grandão e ainda faz de timão de calça. E tão grandão e eu vou viajar. O que vai fazer? Mamãe! Mamãe! Com licença. Um momentinho que eu vou tomar um cafezinho. Olha, Chiquinha. Eu vendi todas as garrafas e me pagaram muito bem. Eu vou dizer agora para o seu pai que vai varrer sempre o pátio por duas garrafas. Mamãezinha linda deve estar muito ocupada. É melhor não incomodá-la com isso. Também. Não. Não. Não me estendi no chão para tomar banho de sorro. Mais de roupa? Olha aqui, Chavinho, calha a boca e me ajude a levantar. Sim. Não, não, Chaves, não, elefante. Por que não? Não vê que já foi beijada pelo diabo? Quê? Não seja boba, Chiquinha. Não ouviu seu pai dizer outro dia que a Sirita Clotilde nunca foi beijada por um homem? Você não ouviu ele dizer? Seu Madruga disse isso? Sim, pois é, pois é, pois é. E agora do que está com medo, Chaves? É porque eu também joguei o terninho de marinheiro do Kiko no chão. Aí depois eu peguei terra de um vaso, joguei em cima e depois então eu comecei a pisar em cima dele. Pois foi muito bem feito. Só que eu fiz isso quando o Kiko estava dentro do terno.